R$ 323,00 em apenas um dia no site Ganhar no Insta. Qual é o segredo? Hoje eu vou contar a vocês. Fala pessoal, meu nome é Sávio Augusto, sou empreendedor digital e nesse vídeo aqui eu vim mostrar para vocês aqui umas dúvidas que muita gente tem mandado para mim aqui no meu canal referente ao seguinte, Sávio, eu estou vendo lá no ranking tem pessoas que fazem R$ 500,00 por dia no Ganhar no Insta, tem pessoas que fazem R$ 300,00 por dia. Como isso é possível? Conta para nós aí o que eles fazem para poder chegar a esse valor. E se você não conhece o site Ganhar no Insta, é um site onde você ganha dinheiro com o seu Instagram, você cadastra seu perfil do Instagram e ganha dinheiro curtindo fotos e seguindo perfis, tá? Se você quer conhecer mais, eu vou deixar no card aqui acima e também na descrição uma playlist completa sobre o site Ganhar no Insta, mas assiste esse vídeo aqui até o final para você entender um pouco sobre o site e depois você vai lá na playlist lá e aprende tudo sobre o Ganhar no Insta. E o link para você cadastrar nele está aqui abaixo na descrição. Clica no link, você vai direto para a página do canal e aí você rola a página um pouco para baixo e vai estar lá. Cadastre no site Ganhar no Insta e você faz o seu cadastro, beleza? E aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque toda semana aqui eu trago três vídeos novos te ensinando a ganhar dinheiro na internet. Bom pessoal, muita gente tem mandado mensagem para mim e comentando aqui nos vídeos referente. Sabe, tem pessoas que estão fazendo R$500,00 em um dia, R$200,00 em um dia. Como isso é possível? Como as pessoas conseguem fazer isso? Hoje eu vou contar para vocês tudo que essas pessoas fazem, tá? A pessoa vem aqui no site Ganhar no Insta e aqui ela vem no ranking. Aqui eu vou deixar apagado o nome das pessoas aqui por questão de privacidade, né? E veja aqui para você ver, agora, hoje, olha aqui, é dia 9 de julho, olha o horário, às 10h e 14h da manhã. Nesse horário uma pessoa já conseguiu fazer R$432,30, R$217, R$120, R$117, então como isso é possível? Como essas pessoas conseguem fazer esse valor aqui bem alto? E como eu mostrei para vocês em outro vídeo, aqui tem uma premiação aqui para quem fica em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro e até aqui, se eu não me engano, deixa eu descer aqui, até o centagésimo lugar, eu acho assim mesmo que eu falo, né? Até o lugar 100, né? Então quem pessoas fez aqui R$13,00 num dia e vai ganhar aqui R$3,00, né? Bem legal isso daqui, né? Muito bom. Então vamos ver aqui como essas pessoas fazem para poder ganhar esse dinheiro. Primeiramente, essas pessoas aqui, elas não utilizam o celular, utilizam o computador, viu? Então se você não tem um computador, fica um pouco mais difícil, porque tudo que você vai fazer na internet com o computador é bem mais fácil, né? Com o celular complica mais um pouco. Dá para fazer, mas não é tão fácil quanto um computador. Então essas pessoas aqui, primeiramente, elas têm muitos perfis do Instagram. Muitos perfis que eu falo são centenas de perfis, tá? E uma coisa importante, cada perfil tem um e-mail. Cada perfil tem um e-mail separado, tá? Isso é muito importante para que evite o bloqueio do Instagram. Porque se você pega um e-mail e cria vários perfis somente para aquele e-mail, quando um perfil for bloqueado, todos vão ser bloqueados também. Então é muito importante que você tenha aí um e-mail para cada perfil. E se você quer saber como você cria um perfil do Instagram para você utilizar nesse site, eu tenho um vídeo que eu fiz específico para isso, tá? Vou deixar ele no card aqui também, onde você vai te ensinar a criar perfis ali. Perfis que não são fakes, né? Perfil fake é quando você copia a imagem de uma pessoa, tá? Nesse caso você vai utilizar imagens de pessoas que não existem. Confere no vídeo lá que você vai entender certinho. Então, primeira coisa, essas pessoas têm muitos perfis. Também trabalham no computador. No computador ele te dá uma infinidade de opções a mais do que o celular. Outra coisa também é utilizar o robô do Ganhar no Insta. O robô do Ganhar no Insta ou o SC Robot, que é também com parceria no Ganhar no Insta, tá? Existem esses dois robôs para você utilizar. Cada um aí gosta de um robô, tem uns que gostam do Ganhar no Insta, tem uns que gostam do SC Robot. Eu gosto mais do SC Robot. Mas todos os dois são bons. Também tem tutorial dos dois aqui no canal, ensinando vocês a instalar e configurar ele. Também está no card aqui acima. E uma coisa primordial que esse pessoal faz aí, que ganha muito, é abrir várias abas do robô. Então, por exemplo, você abre na tela ali uma aba do robô, ali ele está fazendo ação de um perfil. Se você abre mais outra aba do robô, ele fica fazendo dois perfis simultaneamente. Então, tem pessoas aí que abram oito, dez abas simultaneamente do robô. E como essas pessoas têm muitos perfis, ela tem um giro nesses perfis também para evitar o bloqueio no Instagram. Então, por exemplo, hoje aqui ela utiliza, por exemplo, 30 perfis, né? Ela tem 100 perfis. Então, os outros 70 perfis, eles ficam descansando, assistindo stories, postando fotos também, que isso é muito importante, tá? Já já vou falar para vocês sobre isso. E eles ficam movimentando esse perfis. No outro dia, esses perfis que trabalharam no dia anterior, eles não trabalham. Eles ficam ali assistindo stories, postando fotos. E assim, eles vão fazendo um rodízio de perfis. Isso é muito importante para evitar o bloqueio. Porque o que mais impede de ganhar dinheiro é o bloqueio no Instagram. E se você não quer ser bloqueado, se você quer dicas aí, eu tenho uma playlist completa aqui no canal sobre bloqueio no Instagram. Também vou deixar na descrição essa playlist e também vou deixar no card aqui em cima. Se você trabalha com o site ganhar no Insta ou qualquer outro site para ganhar dinheiro com o Instagram, é importante que você assista todos os vídeos da série de bloqueio do Instagram. Porque lá eu falo de todos os tipos de bloqueio que o Instagram tem, como evitar e também como você desbloqueia o seu Instagram. Caso você seja bloqueado. Então pessoal, e utilizando muitas abas do robô aberta e vários perfis, é sim muito capaz de você chegar a esse valor bem alto aí que o pessoal está chegando aqui no site ganhar no Insta. Então, recapitulando aqui para vocês. Primeira coisa, você tem que utilizar um computador. Primeira coisa de tudo, tá? Então se você não tem aí, faça um esforço, trabalha bastante. Aqui no canal eu recebo mensagem direto de pessoas que conseguiram comprar um computador só com as dicas que eu dei aqui no canal. Então dá para você juntar um dinheiro aí e comprar um computador. Não precisa de um computador muito caro, não precisa de um computador muito bom. Pode ficar aí tranquilo quanto a isso. O preço do computador hoje está muito caro, mas você não precisa comprar uma coisa aí muito cara para você trabalhar com o site ganhar no Insta. Então, primeira coisa, utilizar um computador. Segunda coisa, várias abas do robô aberta. Utilize o robô, tá? Porque fazendo manualmente é impossível de chegar a esse valor. Se você for fazer ações manualmente aí, você vai até, vai destragar o mouse aí de tanto que você vai ficar clicando. Então, segunda coisa, utilizar várias abas do robô, do ganhar no Insta ou do SC Robot. Isso é muito importante. Terceiro, você tem que ter muitos perfis do Instagram. Vários e vários perfis do Instagram, mas é muitos mesmo, tá? Porque quanto mais você tiver, menos a chance de bloqueio. E também aqui, uma coisa que a pessoa faz muito é trocar o IP. O importante é você trocar o IP do seu computador e pelo menos uma vez por dia. É um teste que eu mesmo já fiz. Já ensinei no canal a você trocar o IP. Está na playlist de bloqueios no Instagram também, que está aqui na descrição. Você vai aprender a trocar o IP do seu computador. Isso é muito importante, porque assim, o Instagram, quando ele bloqueia o seu IP, ele bloqueia todas as contas. Todas as contas que estão conectadas do Instagram naquele IP, ele vai bloquear também. Então, é importante que você aprenda também a trocar o IP, tá? Então, isso aí. Muitos perfis do Instagram. A quarta coisa é você movimentar esses perfis. Tem muitos perfis, então você tem que postar muitas fotos. Posta em uma foto em cada perfil por dia. Assiste stories. Rola o feed de notícias. Curte alguma foto. Dá uma olhada. Haja no Instagram como um ser humano normal. Porque o Instagram, ele bloqueia quem usa robô. Ele não gosta de robô. Então, você tem que utilizar o Instagram da forma mais humana possível. E nos robôs também tem opção de assistir stories. É importante que você deixe essa opção ativa também. Pra que o robô possa agir ali como se fosse um ser humano. Assim, o Instagram não vai te bloquear. Ou pelo menos vai evitar o bloqueio. E sim, pessoal. Dá muito trabalho, sim. Dá trabalho demais mesmo. Mas pra você ganhar 300, 500 reais por dia. Eu acho que todo o trabalho vai valer a pena, né? 500 reais por dia em 30 dias. Dá aí uns 15 mil reais. Então, é um salário muito bom. E vale a pena todo o trabalho que você vai ter. Pra criar perfis, criar e-mail, movimentar esses perfis e fazer todo esse trabalho. Eu acho que vale muito a pena. Então, pessoal. Pra quem tinha dúvida aí como essas pessoas fazem pra poder ganhar muito dinheiro no ganhar no Insta. É dessa forma. Não é uma coisa muito complexa. Mas é uma coisa que dá trabalho, sim, viu? E dinheiro fácil não existe, né, pessoal? Então, dá trabalho. Então, se você quer ganhar dinheiro, você tem que trabalhar bastante, tá? Então, é importante isso daí. E assista aqui os vídeos que estão no CAD e na playlist, que isso é muito importante, que vai te ajudar a ganhar mais dinheiro com o Instagram aqui no site ganhar no Insta. E se você tem qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários aqui, que eu vou estar ajudando vocês. Coloca aqui nos comentários o que você acha que essas pessoas fazem pra poder ganhar tanto dinheiro assim com ganhar no Insta, tá? Talvez alguma coisa aqui que eu não falei que você acha, coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Coloca aqui o que você acha que eles fazem. Mas, é isso daí que eu expliquei vocês, tá bom? Então, se você quer entender mais também, volta o vídeo, assiste mais aí. Então, é bem simples de você entender. Se você quer saber como abrem várias abas do robô, comenta aqui abaixo que eu faço um vídeo aqui no canal ensinando vocês a como vocês vão fazer isso, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só comentar aqui abaixo aqui, que aí eu faço um vídeo explicando vocês detalhe passo a passo de como vocês vão fazer todo o procedimento. Mas tem vídeo no canal pra você criar perfil no Instagram. Tem vídeo aqui com um tutorial dos dois robôs do ganhar no Insta. Uma playlist completa explicando tudo sobre o site ganhar no Insta, como você faz pra ganhar dinheiro. E também uma playlist completa sobre bloqueio no Instagram. Você encontra tudo aqui no canal, tudo explicado, muito bem explicado pra vocês, tá? Mas, qualquer dúvida, só coloca aqui nos comentários e faça aí parte da lista VIP do Telegram. O link tá aqui abaixo, na descrição. Lá eu envio sites e aplicativos aí que eu estou testando pra ganhar dinheiro na internet. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Um abraço e falou!